Já dei o comando agora. Olá, bom dia a todos e a todas que estão aqui online nos assistindo. Eu sou Cássia Rangel, sou gerente geral da área de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a gente está aqui hoje no nosso último dia do webinar, comemorando os 20 anos da Rede Sentinela. E hoje nós temos aqui a participação e a presença do nosso diretor-supervisor, o doutor Daniel Pereira, que veio aqui nos agraciar com a sua presença, com a sua fala, nesse último dia de comemoração dos 20 anos da Rede. E também teremos hoje a participação do doutor Walter Fonseca. O doutor Walter Fonseca é de Portugal e vai trazer mais para frente para a gente a experiência da qualidade, segurança e saúde e a experiência de Portugal durante a pandemia da Covid-19. E vamos ter também o doutor Leonardo Leitão, que é o nosso gerente da área da GHBio, que aí tenho dito nesses últimos três dias, aí o nosso terceiro dia, que já está aí junto da Rede há mais de 10 anos, na coordenação da GHBio há sete anos e vai trazer para a gente também um pouco das perspectivas futuras, né? Porque a gente está comemorando 20 anos, mas a gente quer avançar e quer alcançar aí novos resultados. Então, bem-vindo a todos. Eu passo a palavra agora, então, para o doutor Daniel Pereira. Daniel, por favor. Bom dia a todos, meus colegas, meus colegas, meus colegas da Anvisa, nossos colegas parceiros do nosso projeto Rede Sentinela. Esse ano, com muito orgulho, a gente comemora 20 anos da nossa rede e o tempo é o maior teste de fragilidade que nós podemos ter. Então, são poucos os programas que duram 20 anos e o tempo desse projeto, o tempo dessa nossa parceria demonstra o sucesso que é esse projeto para o nosso sistema único de saúde, para o nosso setor de saúde. Nesses 20 anos, foram muitos desafios e muitos aprendizados que cada vez mais fortaleceram o nosso programa. Vou destacar aqui alguns. Em 2006, o projeto foi premiado em terceiro lugar no concurso de inovação da ENAP. Entre 2012 e 2021, foram feitos mais de 300 seminários e cursos, totalizando 4.500 participantes capacitados, uma das maiores ações de capacitação. Em 2019, a Rede Sentinela foi tema central da revista Vigilância Sanitária em Debate, Sociedade, Ciência e Tecnologia, Visa em Debate, um dos principais periódicos nacionais destinados ao assunto. E tudo isso, pessoal, gostaria de reforçar, só é possível pela união e o esforço de todos vocês. A saúde nunca anda bem quando suas instituições não dialogam e não conversam. Saúde é troca, saúde é atenção. Saúde tem que ser feita necessariamente por gente que gosta de gente. Então, a participação de vocês no projeto é o que, de fato, torna o projeto um projeto vitorioso, torna esse projeto um projeto com grandes resultados. Hoje, na nossa rede, somos mais de 260 instituições integralmente comprometidas com o monitoramento da saúde da nossa população. instituições que trazem o piso dos seus nomes, das suas certificações, das suas experiências e contribuem diuturnamente com o sucesso do nosso projeto. Por isso, destaco aqui, a Rede Sentinela hoje é o principal canal de contato de notificações para a Anvisa. Hoje, temos cerca de 120 mil notificações ano e a rede representa quase metade dessas informações, o que demonstra o volume e a importância do nosso projeto. Nosso projeto, que através da participação de vocês e da dedicação de todos vocês, contribui todo dia para a qualidade e segurança dos produtos utilizados em nosso país. Estaco aqui, pessoal, meu compromisso como diretor-supervisor aqui da área de monitoramento e pelos próximos quase cinco anos que estarei responsável aqui na diretoria da Anvisa, de cada vez mais aprimorar o marco regulatório da nossa rede Sentinela, cada vez mais fortalecer a nossa rede Sentinela e proporcionar essa devolução a vocês. Essa devolução ao ponto de dar uma situação regulatória, uma situação normativa de força para que a gente continue desempenhando a excelência desse trabalho que a gente vem fazendo durante todo esse tempo. Então, vão ser bem breves as minhas palavras, mas basicamente são palavras de reforço, parabenização e reforçar que somos uma rede. Somos uma rede composta por profissionais, pessoas que acordam todos os dias, trabalham todos os dias, com o seu objetivo, que é levar a proteção à vida da saúde das nossas pessoas. Nesse ano de 2022, sendo tão importante, o corpo de diretores e servidores da Anvisa parabeniza a cada profissional que tem deixado sua marca durante todos esses anos na nossa rede Sentinela. E finalizo dizendo, como sempre gosto de dizer, que nossa rede continuará sempre forte, vigilante e fiel à sua mais nobre missão, à proteção à vida de toda a nossa população, de todo o nosso país. Então, fica meus agradecimentos em nome de toda a equipe, fica meus agradecimentos à equipe aqui da Anvisa e também que toca diariamente a articulação da rede. Vocês são diferenciados e eu falo com muito orgulho aqui com vocês hoje e com os olhos praticamente brilhando da gente conseguir cada vez mais fortalecer a nossa rede e trazer aqui um ambiente seguro para os produtos de saúde do nosso país. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Olho. Muito obrigado a todo mundo. e passo a palavra aqui a Cássio para que vocês continuem nosso evento. Eu vou acompanhar um pouquinho aqui, mas depois eu tenho um outro compromisso, mas vou ficar aqui ainda durante um certo tempo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, diretor Daniel. Com muito prazer que a gente ouve essas palavras e a gente vai levar para você e aí o nosso plano de ação para até 2025 com os nossos novos desafios, né? Porque a gente tem que estar sempre olhando para o horizonte e querendo crescer enquanto rede. Dolly, vou passar a palavra agora para a sua coordenação e aproveito para agradecer a Dolly que tem aí organizado, que fez toda a organização dessa série de webinários. Então, Dolly, muito obrigada pela sua dedicação. Está sendo um sucesso com você. Um abraço. Muito obrigada, Cássia. Obrigada pelas palavras do Daniel e pelo apoio que a Rede Sentinela tem tido na sua diretoria. Obrigada, Cássia, como gerente geral, ao Leonardo, nosso gerente. Eu, como Leonardo, também estou na rede, à frente da rede, desde 2014. Então, são oito anos. Estive próximo à rede já, quando da criação dos cursos. Eu era da área de descentralização. Então, os cursos que a gente tem os projetos, os projetos ProAdeSUS. Então, tenho trabalhado com a rede, com a criação do sistema, desde 2007. Estou na Anvisa desde 2003. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, principalmente, ao nosso palestrante, que vou apresentar a vocês. Estamos hoje com a apresentação, como a Cássia falou, do doutor Walter Fonseca, que vai falar com qualidade, segurança e saúde. A experiência de Portugal. Ele esteve à frente, como na diretoria do Departamento de Qualidade na Saúde, na Direção Geral de Saúde de Portugal. E foi ex-coordenador da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19. Então, ele esteve à frente de uma área muito importante, fazendo a vigilância e trabalhando com qualidade de saúde. Ele é médico, especialista em medicina interna e doutorado em imunologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde, atualmente, ele é professor. Ele está trabalhando, atualmente, como professor na Universidade de Lisboa. Muito obrigada, doutor Walter. Muito obrigada a todos. Passo a palavra para a sua apresentação. Muitíssimo obrigado, sobretudo, ao convite para estar presente nestas comemorações dos 20 anos da Rádio. Estamos com um... Esta experiência... Conseguem ouvir-me? Estamos... Estava dando uma falha na sua voz. Agora, voltamos a ouvir bem. Se for necessário, desliga a câmera. Posteriormente, na hora da apresentação. Muito bem. Dizia, portanto, espero que estejam, neste momento, a ver os slides. Sim. É um gosto estar nestas comemorações dos 20 anos da Rede Sentinella, da Anvisa, e quero agradecer, na pessoa dos dirigentes aqui presentes, o convite que me foi dirigido, para poder partilhar algumas perspectivas e visões relacionadas com a qualidade da saúde e a segurança do doente, colocando em perspectiva aquilo que foi a nossa experiência em Portugal nos últimos anos, sobretudo, catalisados pela pandemia COVID-19. Todos nós reconhecemos que os sistemas de saúde hoje, aliás, ouvimos isto nas palavras intraditórias, são sistemas feitos por pessoas, com pessoas e para tratar e cuidar de pessoas, mas estão substancialmente ameaçados por aquilo que tem sido a evolução dos tempos. Por um lado, o envelhecimento da população, com cada vez pessoas mais doentes, mais utilizadoras de recursos de saúde, tem vindo a comprometer a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Por outro lado, e em segundo lugar, a inovação biotecnológica, quer em termos de medicamentos, quer em termos de ferramentas digitais, naturalmente está em larga expansão e a transformar os sistemas de saúde, mas tem também custos associados e hoje as expectativas das pessoas no mundo cada vez mais global, são também diferentes daquelas que eram há uns anos atrás, no que diz respeito à saúde que esperam alcançar e à qualidade de vida que esperam alcançar. Por toda esta necessidade de olhar para os sistemas de saúde com base nestes desafios, sabemos que as Nações Unidas desafiaram todos os Estados do mundo a olhar para a saúde com especial cuidado e a promover a cobertura universal de saúde naquilo que é o terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável. E é muito curioso porque as Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde olham para estes quatro desafios que podem ver neste slide e são muito, muito categóricas, dizendo que só é possível trabalhar a sustentabilidade dos sistemas de saúde olhando para estes desafios, fazendo-o através da promoção da qualidade na saúde e da segurança do doente. E é exatamente isso que vamos ver ao longo desta apresentação, como é que nós podemos trabalhar qualidade na saúde, segurança do doente, de forma a criar sistemas de saúde mais sustentáveis e mais preparados para lidar com estes desafios. Recordando, a qualidade na saúde não é mais do que a prestação de cuidados efetivos e seguros numa cultura de excelência e para a obtenção dos outcomes ou dos resultados que se pretendem ou que se desejam. Esta é uma das definições mais consensuais de qualidade na saúde a nível global, é também utilizada na União Europeia e, de facto, lembra-nos a atenção para aquilo que são palavras-chave desta definição para aquilo que são palavras-chave desta definição e que eu queria partilhar convosco. Por um lado, eficácia e efetividade. Por outro lado, segurança. E depois, reparem, cultura de excelência. Esta tónica de que qualidade só é possível desenvolver com mudanças de comportamentos, com uma cultura certa por parte das pessoas, em prol de querer sempre melhor, mais proteção, mais saúde, é fundamental e nunca pode ser esquecido. E é por isso que quando trabalhamos qualidade na saúde, trabalhamos fundamentalmente três grandes dimensões centrais, a segurança, a efetividade e também os cuidados centrados na pessoa, como podem constatar neste ciclo e não esquecer que isto deve acompanhar todo o tipo de cuidados no sistema de saúde, quer os cuidados agudos, quer os cuidados crónicos, quer os coletivos, quer também a própria saúde pública e a saúde e medicina preventiva. Não queria deixar de dizer que, para além de assegurar a melhoria e estabelecer os estándares de boa prática, não é possível promover e querer ter um sistema de saúde com qualidade sem um aspecto fundamental relacionado com a monitorização de resultados, a monitorização de indicadores, a monitorização de indicadores para os quais as redes de vigilância, quer numa perspectiva de doenças infecciosas, quer numa perspectiva de segurança do doente ou em perspectivas mais macros de sistema de saúde, têm um papel fundamental. E é exatamente com base neste ciclo de qualidade que habitualmente os sistemas de saúde trabalham qualidade na saúde. Tudo começa com o estabelecimento dos estándares, das recomendações de boas práticas, quer seja através do componente do enquadramento legal ou regulamentar, naturalmente distinto em cada país, quer através da adoção de guidelines e, mais recentemente, as clinical pathways, têm sido um instrumento extraordinário para transferir para a prática clínica aquilo que é a evidência científica. O segundo aspecto, depois do estabelecimento dos estándares, é como disse, a monitorização, quer a monitorização numa perspectiva mais epidemiológica, quer a monitorização da avaliação de resultados, o que se faz pelos instrumentos clássicos de qualidade na saúde, as auditorias, por um lado, e por outro lado, os programas de acreditação e certificação. E, finalmente, ainda que permitam a partilha mais complexo de implementar na perspectiva da organização do sistema de saúde. O terceiro aspecto, está na garantia da melhoria, onde existem vários tipos de modelo organizacional, quer os modelos de pagamento pela qualidade e de value-based health care, quer os modelos de benchmarking, isto é, de comparação de indicadores entre diferentes instituições e organizações. A qualidade na saúde é, de tal forma importante, recordando aquilo que disse há uns minutos, que foi colocada como um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e tem, nos últimos anos, sido um trabalho notável por parte da Organização Mundial da Saúde, que tem instado os Estados Membros desta Organização, não só programar e querer ter estratégias de qualidade na saúde, no que diz respeito à prestação de cuidados, ou seja, cuidados entre o doente, as suas famílias, os seus cuidadores e os profissionais de saúde, cada vez mais baseados, cada vez mais baseados em evidência, cada vez mais seguros, cada vez mais correspondentes às expectativas das pessoas, mas há também uma dimensão macro de qualidade na saúde, que é uma dimensão de planeamento, de definição de políticas de saúde, onde a própria qualidade e estes princípios que temos vindo a falar, deve estar na mente de todas as pessoas que tomam decisões relacionadas com políticas de saúde. Passando agora àquilo que, com base neste enquadramento, Portugal tem vindo a desenvolver nos últimos anos, em matéria de qualidade e segurança. O nosso sistema de saúde em Portugal tem a sua complexidade, aliás, penso que não existem no mundo sistemas de saúde que não sejam complexos, por várias ordens de razão, mas baseia-se no Ministério da Saúde, sob o qual existem dois secretários de Estado e depois três grandes grupos de instituições da administração pública. No âmbito da administração direta do Estado, encontra-se a Direção-Geral da Saúde, que podem ver aqui, a parte de muitas outras instituições, que têm uma missão muito, muito forte em duas áreas. Por um lado, em matérias de saúde pública e de vigilância epidemiológica, daí ter tido uma posição cimeira na resposta à pandemia da Covid-19, e, segundo a dimensão, têm uma tónica muito importante, como iremos ver, naquilo que é a definição de políticas de qualidade na saúde para Portugal, e, por outro lado, na definição de recomendações de boa prática para a prestação de cuidados. E cá está. Este é o excerto do decreto regulamentar, portanto, da peça legislativa, que define a missão da Direção-Geral da Saúde. A Direção-Geral da Saúde, como podem ver, entre outras, tem por missão definir as condições técnicas para a adequada prestação de cuidados de saúde. Planear e programar e programar a política nacional para a qualidade no sistema de saúde. E é exatamente no âmbito da missão de programação da qualidade no sistema de saúde português que tem um departamento, designado Departamento da Qualidade na Saúde, que tem estas mesmas atribuições. Em Portugal, em 2009, desenvolveu-se a primeira Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, um instrumento legislativo que seguiu as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que há pouco partilhei com todos, e que resulta de um instrumento legal, portanto, com compromisso do Ministério da Saúde e que tem como objetivos, para além da tónica na liderança, manter a informação em saúde atualizada através de monitorização de indicadores, mais uma vez a tónica na importância da vigilância, das redes de vigilância, das redes de sentinela, da monitorização, que obviamente cada vez mais evolui para a digitalização, mas também uma tónica importante na participação da sociedade. Não é possível gerar qualidade na saúde sem termos cidadãos conhecedores, com literacia, capacitados para a tomada de decisão participativa. Depois, um objetivo importante no que diz respeito ao estabelecimento de normas e de modelos de acreditação para o Sistema de Saúde e para o Serviço Nacional de Saúde em Portugal e, claro, procurar sempre melhorar a organização do Sistema de Saúde e procurar novos modelos cada vez mais inovadores de cuidados de saúde para fazer frente aos grandes desafios que os sistemas de saúde hoje atravessam. O Departamento de Qualidade na Saúde tem esta grande missão em Portugal e, atendendo aos desafios, quer em termos de necessidade de emitir recomendações para a resposta à pandemia COVID-19, quer atendendo às suas atribuições no que diz respeito à segurança do momento, que foi obviamente uma área bastante discutida durante a resposta à pandemia COVID-19, foi um departamento que teve que se tornar dinâmico, mais rápido a atuar do que era habitual e tentar também evoluir e aprender em direto com aquilo que foram os tempos da pandemia. E, de facto, foi possível, em 2020, reestruturar o Departamento de Qualidade na Saúde para fazer frente a uma nova visão para a qualidade na saúde para a colocar ao serviço daquilo que é a sustentabilidade do Sistema de Saúde e ao combate aos seus principais desafios. Por isso, o Departamento de Qualidade na Saúde tem como principais objetivos promover a decisão em saúde baseada na evidência, promover a adequação, a segurança e a humanização da prestação de cuidados de saúde e avaliar a qualidade na saúde através de resultados como e através de instrumentos, no primeiro pilar, através da emissão de normas, no segundo pilar, através de emissão de políticas e estratégias de saúde com um foco particular, entre outros, na segurança do doente, mas também nos cuidados de saúde transfronteirizos, em doenças raras e complexas, onde, por exemplo, os custos relacionados com a inovação biotecnológica são particularmente notórios e no que diz respeito à avaliação, através do nosso programa de certificação nacional, através do desenvolvimento e da promoção da cultura de auditorias clínicas e da monitorização de indicadores. Para partilhar a experiência da qualidade e da segurança do doente durante a pandemia COVID-19, eu gostaria de partilhar convosco, a título de exemplo, duas áreas desta missão mais estruturada e macro do Departamento da Qualidade na Saúde. Por um lado, as relacionadas com a emissão de normas durante a pandemia COVID-19 e, por outro lado, aquilo que foi o desenvolvimento do novo Plano Nacional para a Segurança dos Doentes, que já integrou muitas das lições aprendidas que tivemos durante a pandemia. O que é que representou a pandemia COVID-19 para a qualidade, para a segurança, para os sistemas de saúde? Bom, naturalmente, uma pressão sem precedentes para os sistemas de saúde, com necessidade de testar modelos assistenciais inovadores, baseados em referenciações seguras, para evitar a utilização excessiva dos sistemas de saúde, e isso muito à custa de ferramentas digitais, que foram possíveis de implementar. Era uma doença nova, com uma história natural não conhecida, e por isso a necessidade de monitorizar os doentes à distância, saber o que se estava a passar com eles, foi, obviamente, uma necessidade para podermos aprender à medida que tínhamos que lidar com a emergência de saúde pública e fomos confrontados com a necessidade de ter que tomar decisões atempadas, mas baseadas mais em dados do mundo real do que propriamente em evidência científica, uma vez que não existia evidência científica, e ela foi construída à medida que o tempo avançou durante a pandemia. Obviamente, como podemos constatar, isto obrigou a ações complexas, desafiantes para abordar novos modelos de prestação de cuidados, num momento de enorme pressão para o sistema de saúde, e obviamente levantou enormes desafios em matéria de segurança do doente, em sentido lato, mas também no que diz respeito a questões mais concretas, como a prevenção e o controle de infecção. A nossa resposta à pandemia COVID-19 em Portugal pode-se organizar em três grandes pilares. Um pilar de recomendações de boas práticas para a gestão dos casos e dos contactos de COVID-19, um pilar de vigilância muito baseada em sistemas de informação, e um terceiro pilar baseada na comunicação, quer para profissionais de saúde e decisores, quer para a população em geral. As estratégias, obviamente, seguiram aquilo que foram as boas práticas internacionais, várias estratégias relacionadas com o combate e a diminuição da infecção e da transmissão, nomeadamente as medidas não farmacológicas, a testagem, o rastreio de contratos, e, claro, uma importante ação das estratégias de vacinação. Depois, num segundo aspecto, estratégias direcionadas para os doentes com doença documentada, quer em termos da utilização de terapêuticas específicas mais recentemente, quer através do desenvolvimento de um modelo de telesaúde para abordar estes doentes, e que foi feito com base em instrumentos do Departamento da Qualidade de Saúde, como irei explicar de seguida, e, finalmente, a possibilidade de olhar para o follow-up dos doentes recuperados de COVID-19 e que podem evoluir para a chamada condição ou síndrome pós-COVID. Ao longo do tempo da pandemia, e aqui tem um traçado da curva epidemiológica, desde os primeiros casos em Portugal, em março de 2020, até ao ano de 2022, foram várias as normas clínicas que foram publicadas, estas são algumas, foram publicadas mais de 150 documentos, entre documentos novos e atualizações, para procurar organizar a resposta à COVID-19 de uma forma melhor possível à data, com base em evidência e dados do mundo real. Obviamente que emitimos recomendações para a abordagem do caso, portanto, da COVID-19 propriamente dita, recomendações para o rastreio de contactos, foi desenvolvida uma política, uma estratégia, digo, nacional para a utilização de testes para SARS-CoV-2, obviamente a campanha de vacinação, e depois as condições ou síndrome pós-COVID, e a terapêutica específica anti-COVID-19. O ponto onde foi necessário ser criativo, utilizar a evidência disponível, que era pouca, e utilizar um instrumento clássico de qualidade para reorganizar a resposta do sistema de saúde em Portugal, foi a emissão desta norma da Direção-Geral da Saúde, que aqui está à vossa esquerda, e que procurou conjugar evidência, consenso de peritos e ferramentas digitais, de forma a que, em Portugal, todo o sistema de saúde a nível nacional, e também, obviamente, tendo em conta as nossas características demográficas, a dimensão do nosso país, somos um país apenas de 10 milhões de pessoas, com uma área geográfica relativamente pequena, que foi possível desenvolver um sistema nacional, assente numa triagem telefónica designada SNS24, que permitia, em função da gravidade dos sintomas, deixar os doentes no domicílio, ou enviá-los para áreas de cuidados respiratórios, quer nos centros de saúde, ou seja, cuidados de saúde primários, quer nos serviços hospitalares. Naturalmente, havia um passo importante relacionado com a testagem, e em função disso, os doentes ou eram internados, se apresentassem sinais de gravidade, para o efeito, ou eram mantidos nos seus domicílios, ou em outras estruturas residenciais, e passaram a ser acompanhados por uma ferramenta digital chamada TraceCovid. O TraceCovid é uma ferramenta digital criada especificamente para a Covid-19, e que permitia que os médicos, sobretudo cuidados de saúde primários em Portugal, pudessem vigiar os doentes ligeiros e moderados que estavam em casa, e com isto conseguindo-se duas coisas fundamentais, ou melhor, três, se me permitem. A primeira, manter os doentes com um plano de cuidados seguro e acompanhados. Segundo, como estavam no domicílio, não estavam a fazer pressão sobre os cuidados hospitalares. E em terceiro lugar, como a vigilância era feita à distância por parte dos profissionais de saúde, conseguíamos também manter os profissionais de saúde seguros, uma vez que tudo aquilo que eram observações que não eram necessárias dos doentes, não estavam a acontecer de forma presencial. E por isso, esta prática implementada em Portugal, e que obviamente hoje já está muito mais ligeira, atendendo à evolução favorável da situação epidemiológica e ao sucesso da vacinação, esta boa prática desenvolvida em março de 2020, é quando os primeiros casos de Covid-19 foi distinguida pela Organização Mundial da Saúde como uma boa prática durante a pandemia. Claro que aprendemos muito. E aprendemos muito, sobretudo, na forma como as guidelines nacionais para a resposta e organização dos cuidados de saúde têm que ser desenvolvidas. Estas lições aprendidas permitem hoje que a Direção-Geral da Saúde defenda um modelo em seis passos para a elaboração de normas de boa prática e de resposta do sistema de saúde, que foram muitas delas aprendidas durante a Covid-19, mas que são aplicáveis a muitas, muitas outras áreas. Estas seis fases são, obviamente, o planeamento e a priorização. É muito importante saber o que fazer, o que selecionar, porque muitas das vezes não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. A tónica da priorização é fundamental para o sucesso. Depois, a fase clássica de desenvolvimento, que inclui a pesquisa da literatura, o consenso de peritos e a própria escrita e a revisão do documento. E depois, esta parte aqui do lado esquerdo deste ciclo, a serem os aspectos onde mais houve aprendizagens durante a pandemia. Desde logo, o processo de transferência para o terreno. Não importa só ter um documento baseado na evidência, se ele não puder ser aplicado. E, por isso, deve haver trabalho feito na adaptação, na customização daquilo que é a evidência científica àquilo que é a prática no diário. Depois, também, não vale a pena fazer documentos extraordinários se eles não forem bem comunicados, se os profissionais que os vão explicar não os entenderem, se a população não os entender. E, por isso, a comunicação a assumir aqui uma tónica muito importante para a geração de qualidade na saúde através de instrumentos normativos. E, finalmente, a própria implementação. Há um tempo para que as coisas tenham que ser implementadas. Este tempo tem que ser respeitado. Tem que haver capacitação dos profissionais de todas as estruturas logísticas, da infraestrutura, dos equipamentos, para que as normas possam ser implementadas. E, finalmente, não esquecer que a norma, quando é publicada, apenas está a começar o seu processo, porque ele não termina com a sua publicação, dado que ela deve ser monitorizada e auditada. Para quê? Para que possa ser atualizada e sejam integrados os conhecimentos adquiridos já depois da fase de publicação. Também aprendemos muito no âmbito das decisões em saúde, nomeadamente decisões de aplicação global à população, como é o caso da vacinação contra a Covid-19. E, olhando para as boas práticas que tínhamos em vacinação em Portugal, o Programa Nacional de Vacinação em Portugal é reconhecido internacionalmente como tendo das maiores coberturas vacinais do mundo para as vacinas que estão recomendadas. Tem quase 60 anos de existência e, por isso, houve a possibilidade de, no momento da constituição da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, aprender, desde logo, muito com aquilo que já eram as boas práticas do Programa Nacional de Vacinação. Ainda assim, o fator tempo, a rapidez com que as decisões eram exigidas, muitas vezes pelos decisores políticos, causou uma necessidade de adaptar o próprio processo de decisão, de o tornar mais rápido e, para ser tornado mais rápido, mais baseado em dados do mundo real, uma vez que não era possível esperar por toda a evidência científica elaborada pelos métodos clássicos. E, por isso, partilhava também convosco que, no âmbito da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, foi ajustado um processo de decisão que procurou juntar segurança e eficácia das vacinas, mas também um processo de qualidade em termos daquilo que é o rigor com que ele foi feito. Passando por vários passos, muitos deles são sobreponíveis ao ciclo de elaboração de documentos que partilhei no slide anterior, chamando aqui a atenção para a importância do ponto 2 e do ponto 3 em matéria de pesquisa e avaliação da evidência, com destaque para os dados no mundo real, e também a importância de ter consenso de peritos em matérias tão complexas, com tantas nuances, tantas dimensões, e, de facto, estas várias dimensões da saúde foram também de uma forma, a meu ver, muito benéfica, integrada nesta comissão, sobretudo as áreas das ciências sociais, das ciências comunicacionais e também das considerações éticas. Voltando ao que é que a pandemia COVID-19 nos trouxe, a pandemia COVID-19 talvez tenha funcionado como um importante catalisador para dizer a todo o mundo que a saúde é importante, que os sistemas de saúde têm que saber lidar com os desafios e aquilo que são as realidades de hoje em dia. E um dos aspectos que mais foi trazido pela pandemia COVID-19 foi, naturalmente, os aspectos da segurança. Estão as pessoas seguras quando vão aos sistemas de saúde? Como é que nós podemos garantir hoje com as ferramentas digitais que a prestação de cuidados continua a ser segura? Como é que nós conseguimos manter-nos seguros em matéria de infecções, muitas delas que não sabemos que vão existir? Como é que nós podemos ter sistemas de saúde seguros num mundo global? E foi exatamente a pensar em todas estas perguntas que procurámos desenvolver aquilo que hoje já é o novo Plano Nacional para a Segurança do Doente em Portugal. Obviamente que no tempo em que a pandemia se desenvolvia existiram várias iniciativas internacionais em matéria de segurança do doente. A mais global ou internacional foi a emissão por parte da Organização Mundial da Saúde do Plano de Ação Global para a Segurança do Doente para 21-30 e a Organização Mundial da Saúde vai nos lembrar da enorme importância e do enorme impacto que a segurança do doente tem. Reparem que ocorrem em cerca de 10% de todos os doentes internados incidentes de segurança. que os incidentes de segurança são uma das 10 principais causas de morte a nível global que gastam mais de 15% dos orçamentos dos hospitais. E mais importante do que tudo isto desta dimensão estrondosa daquilo que é o impacto dos incidentes de segurança na prestação de cuidados de saúde é que metade destes incidentes podem ser prevenidos. E só é possível prevenir primeiro se soubermos que eles existem e segundo se tivermos estratégias e planos e envolvimento de todas as pessoas cientes de que se tiverem atenção a estes aspectos prestarão cuidados mais seguros e que a saúde da população a saúde do seu doente vai ser melhor. O novo Plano Nacional de Segurança do Doente que em Portugal vai de 2021 a 2026 foi preparado ou melhor desenvolvido com base no financiamento público ao qual Portugal se candidatou e teve quatro fases. A avaliação dos resultados do Plano Nacional de Segurança do Doente anterior que era do quinquênio de 2015-2020 o desenvolvimento do modelo conceptual feito em parceria com a instituição académica em Portugal para o desenvolvimento do novo Plano. Foi depois com base na avaliação dos resultados e neste modelo conceptual que incluiu entrevistas a vários experts nacionais e internacionais foi feito um survey sobre expectativas dos profissionais de saúde para aquilo que são os aspectos da segurança nos próximos tempos. Foi feito um modelo de triangulação para conjugar políticas de saúde resultados do plano anterior desafios dos sistemas de saúde para o futuro e o modelo conceptual feito pela academia. O que levou à produção de um instrumento legal que define desde setembro de 2021 o novo Plano Nacional para a Segurança do Doente e foi também apresentado publicamente. O plano anterior da segurança do doente em Portugal focava-se muito em aspectos concretos da prestação de dados para além dos aspectos da cultura de segurança havia um foco na comunicação na segurança cirúrgica na segurança da utilização da medicação na identificação inequívoca dos doentes na ocorrência de quedas e úlceras na notificação de incidentes e também nos aspectos relacionados com o controle de infecções desde aquilo que nós vimos quer no serveio que fizemos profissionais de saúde quer nos contactos com experts nacionais e internacionais quer na própria experiência da Covid-19 é que temos que ser mais ambiciosos e olhar para outras dimensões do planeamento estratégico em saúde para conseguirmos melhorar a segurança de segurança em Portugal ao longo deste tempo foi possível aumentar o número de notificações de incidentes de segurança aqui já em 2020 com algum efeito da pandemia haver uma diminuição dessa notificação a grande parte dos incidentes são como podem ver notificados por profissionais de saúde os doentes podem também notificá-los mas não são notificadores particulares aqui a mostrar que há ainda um caminho a percorrer em termos de capacitação e literacia dos cidadãos para a qualidade e para a segurança do doente e se virmos aqui os principais incidentes reportados foram os relacionados diretamente com o doente mas notem também os aspectos organizacionais de gestão de recursos quer por parte dos cidadãos quer por parte dos profissionais a serem aqui bastante reportados este é o artigo que mostra o modelo conceptual que foi desenvolvido para o novo plano nacional de segurança do doente como se podem ver aqui foram consideradas fontes primárias a literatura científica fontes secundárias os questionários e entrevistas semi-estruturadas feitos respectivamente a profissionais de saúde e a experts nacionais internacionais e houve discussão no focus do grupo com a representatividade de várias disciplinas da saúde vários tipos de profissionais de saúde enfermeiros farmacêuticos médicos gestores etc para depois ver então a proposta do novo plano nacional de segurança do doente e cá está ele o novo plano nacional de segurança do doente com base neste trabalho organiza-se em cinco pilares uma tónica muito forte e independente nas matérias da cultura de segurança sem a qual não é possível progredirmos para ter sistemas de saúde mais seguros não pudemos obviamente deixar de sinalizar a importância das liberanças da governação da própria organização do sistema de saúde sou pena de não ser possível a implementação de estratégias para a segurança do doente e depois também uma tónica importante na comunicação uma tónica importante na prevenção e na gestão de incidentes de segurança incluindo a sua notificação e finalmente a importância de ter sempre em todos os momentos em todos os contextos práticas seguras em ambientes seguros no que diz respeito à prestação de cuidados de saúde rapidamente não queria deixar de falar apenas de alguns aspectos importantes do plano nacional de segurança do doente mostrando também como se houve intersecção com a experiência da pandemia uma tónica importante na cultura de segurança na formação e na avaliação da cultura de segurança e cá está na literacia e participação do doente dos seus cuidadores das suas famílias em tudo o que está relacionado com a segurança a importância de garantir que os órgãos máximos de gestão e das lideranças das instituições estão comprometidos com a segurança e com o plano nacional de segurança do doente e também haver uma maior articulação entre o nível nacional o nível regional e o nível local em Portugal no que diz respeito à comunicação uma enorme aprendizagem da pandemia a importância de adequar a comunicação da informação ao doente à família ao cuidador não esquecer a vulnerabilidade para a segurança do doente no momento em que se transitam de cuidados sempre que há passagem de informação nas mudanças de turno quando um doente passa de uma instituição para outra de um nível nacional para um nível local para um nível regional portanto a importância da comunicação em matéria de segurança do doente no que diz respeito ao pilar 4 prevenção e gestão de incidentes melhorar e incentivar a notificação de incidentes de segurança no sistema nacional que se designa notifica e garantir que a notificação de incidentes segue uma cultura de não punição de incentivo à melhoria contínua e que não tem repercussões legais ou penais para o notificador isto é fundamental para que a notificação possa ser promovida e possa ser incentivada não como um instrumento de penalização mas como um instrumento de melhoria e de aprendizagem contra finalmente no que diz respeito ao último pilar práticas seguras em eventos seguros sempre a tónica na consolidação das aprendizagens prévias do plano anterior em Portugal no que diz respeito à identificação inequívoca dos doentes aos úlceras por pressão às quedas à segurança da medicação à segurança do parto à segurança cirúrgica mas também aqui duas tónicas importantes aprendidas durante a pandemia por um lado a importância da redução das infecções associadas aos cuidados de saúde mas não só das infecções também a existência de estratégias que promovam uma utilização adequada dos antibióticos para prevenir o aparecimento de resistências e finalmente não podemos esquecer que hoje a prestação de cuidados de saúde não ocorre apenas nas organizações de saúde nos hospitais ou nos centros de saúde ou centros de atenção primária hoje a saúde ocorre em todo o lado eu posso estar a ser alvo de prestação de cuidados de saúde enquanto vou na rua com o meu telefone eu posso estar a ser cuidado e estar a me prestar cuidados de saúde na minha casa e por isso hoje temos que ser ambiciosos e levar as estratégias e o planeamento de segurança do doente em todos os contextos fora das instituições de saúde em casa das pessoas no seu telemóvel nas ferramentas digitais e por isso esta ambição esta percepção da evolução dos tempos faz com que nós também tenhamos que promover a segurança do doente na vida digital e no mundo global que hoje temos e queria terminar esta apresentação dando nota de três mensagens que me parecem ser relevantes para a discussão sobre qualidade na saúde nos tempos atuais primeiro a aposta na qualidade na saúde é determinante para a evolução dos sistemas de saúde para a sua sustentabilidade face aos desafios atuais e para a cobertura universal em saúde não é possível procurar ter sistemas de saúde sustentáveis e com cobertura universal sem que isso seja feito através das estruturas e dos princípios de qualidade de saúde princípios e eixos são estes por um lado promover as decisões baseadas em evidência promover a segurança e a educação dos cuidados e finalmente promover a avaliação através dos resultados e em último lugar a pandemia Covid-19 é um catalisador da transformação digital rico para lembrar a todo o mundo que estamos a proteger o bem mais essencial que é a vida e a saúde das pessoas e mesmo com a catalisação da Covid-19 para a transformação digital dos sistemas de saúde que é obviamente um passo que já está em curso não podemos deixar que essa transformação digital não siga os princípios da qualidade na saúde para que corresponda essa mesma transformação àquilo que é necessário para melhorar sempre todos os dias a toda a hora a saúde das pessoas muitíssimo obrigado Obrigada professor Walter pela sua palestra excelente palestra eu queria dizer aqui eu participei enfim também dentro do Ministério da Saúde do Brasil de todo esse momento de enfrentamento da pandemia de Covid-19 a época à frente no departamento de imunização lá também e acho que a gente com a pandemia e com todos esses Brasil aí com mais de 600 mil mortos eu acho que é algo a gente tem que aprender e eu acho que a gente tem que conseguir pegar todas essas nossas lições aprendidas para que a gente possa ter no futuro pelo menos uma organização melhor em todos os aspectos acho que a Covid-19 trouxe aí o desafio de todas as ordens mas um dos pontos que ficou muito claro na Covid-19 é que a gente tem que conseguir se atualizar rapidamente com as evidências que são geradas e na Covid-19 a gente teve que tomar decisões semana a semana com as evidências que estavam ali praticamente em tempo real e às vezes rever o que a gente já estava fazendo e mudar o rumo e fazer isso vocês também tiveram essa experiência no âmbito nacional você conseguir mudar toda a estratégia e eu acho que aí um ponto crucial que foi citado no plano nacional de segurança do doente que é a comunicação que é um pilar extremamente importante para que a gente consiga em tempo hábil conseguir fazer essa ampla comunicação e destaco aqui que realmente todos esses aspectos levantados do que é se tem um sistema de qualidade de saúde as decisões baseadas em evidências a segurança e adequação dos cuidados e avaliação através dos resultados isso são os pilares de fato que a gente precisa trabalhar para conseguir avançar na qualidade de vida do paciente e na segurança do paciente e acho que o que a gente tem de experiência da pandemia é que se isso não estiver muito bem estruturado num momento de emergência é muito difícil coordenar todas as peças então a gente precisa ter um plano de ação que permita que a gente esteja trabalhando já num modelo para que numa necessidade de ativação de um nível de emergência e de um trabalho mais coordenado isso seja prontamente escalonado a gente viu a proporção com que a pandemia alcançou o mundo e trabalhar com essas trocas de experiências e por isso é um prazer ter aqui o senhor hoje faz com que a gente possa adquirir mais conhecimentos e aprender mais eu me recordo assim quando a gente começou a ter o início da epidemia de monkeypox os primeiros movimentos aqui também no Brasil foi de ouvir países que já estavam num estágio mais avançado da epidemia Espanha Portugal e fizemos uma série de trocas de experiências porque a gente tem que aprender com o outro e aí trazendo agora um pouco desse nosso ambiente que é a comemoração dos 20 anos da rede o quanto que a gente precisa trabalhar em rede o quanto que a gente precisa fazer com que a nossa comunicação com que os nossos aprendizados com que a nossa evidência de mundo real consiga alcançar rapidamente todos que estão trabalhando na mesma linha de cuidado então eu parabenizo aí Portugal pelo plano nacional de segurança do doente que prontamente foi aí trabalhado no meio desse fim de pandemia que a gente está esperando que a pandemia de fato acabe mas sabendo que a gente ainda tem uma série um número alto de casos no país com a vacinação avançando em todo mundo mas ainda com países com coberturas muito baixas e a gente sabe que a capacidade do vírus de circular e de sofrer mutações a gente está aí a todo momento com alguma preocupação em relação a alguma nova variante alguma voque mas que eu acho que é esse trabalho que foi feito aí durante toda a pandemia em parceria em conjunto em rede essa troca entre países que propiciou que a gente pudesse caminhar conhecendo o novo hoje tomando decisões baseadas em evidências às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte então parabenizar foi uma excelente explanação dizer que faço votos que o Plano Nacional de Segurança do Doente tem ali todas as etapas muito bem vencidas e cumpridas e que a gente possa contar em mais momentos com a experiência de Portugal e para avançar aqui nos desafios do Brasil que são desafios sempre muito maiores que a gente tem um país de tamanho continental com diferenças grandes entre as regiões de todas as ordens sejam diferenças administrativas econômicas ou diferenças realmente de cultura e de clima então a gente eu digo que aqui no Brasil tudo toma uma amplitude um pouco maior a gente nos países do Mercosul tem essa as vezes os nossos números são sempre em bilhões são sempre gigantes são sempre em milhões então os desafios são maiores mas são desafios que a gente conta com parceiros como Portugal para que a gente possa avançar então muitíssimo obrigado pela sua apresentação e aí eu vou passar agora para a Dolly e na sequência a gente tem a apresentação do Leonardo mas para avaliar se a gente já entra com algumas perguntas se no chat a gente tem perguntas ou se a gente já retoma com a apresentação do Leonardo mas muitíssimo obrigado doutor Walter Obrigada doutor Walter temos aqui só elogios a sua apresentação parabenizando e falando do objetivo de telesaúde foi ressaltado como muito importante estamos aguardando perguntas eu gostaria só de fazer um comentário nos pilares que o doutor colocou com relação a que precisamos trabalhar com uma cultura segura a cultura de segurança a rede tem trabalhado nesses 20 anos nesse desenvolvimento e a gente sabe que é um processo difícil a importância a importância da liderança e da governança que nós no Brasil chamamos de alta gestão principalmente quando a gente fala de instituição de saúde o quanto a gente precisa se empenhar numa comunicação comunicação clara que trabalhe com esses princípios de qualidade e segurança que a gestão de incidentes comece com o processo de prevenção para que a gente seja mais proativos do que reativos que a gente faça uma qualidade de segurança mais proativa e que as práticas seguras elas extrapolem as instituições de saúde que a gente consiga trabalhar nessa questão de cultura de segurança extrapolando as instituições de saúde para que a gente faça uma prevenção e que a gente tenha uma compreensão pela sociedade da necessidade de termos práticas seguras vou verificar aqui acho que temos uma colocação acho que então gostaria de agradecer agradecer a sua presença passo para considerações finais e posteriormente passaremos para a fala do Leonardo passo para considerações finais do doutor Volte muitíssimo obrigado eu queria agradecer estes estes comentários acho que são da maior importância gosto sempre de lembrar que os temas de saúde são feitos de pessoas que trabalham com pessoas para pessoas e essa é uma riqueza muito particular daquilo que é trabalhar em saúde estou absolutamente convicto que a saúde será melhor a nível global quanto mais aprendermos uns com os outros quanto mais interações tivermos e quanto mais nos fortalecermos em rede e por isso termino com relembrar das minhas palavras iniciais por um lado agradecimento ao convite pela honra de poder estar aqui presente e partilhar algumas das visões e experiências que ouviram e segundo felicitar a rede pelos seus 20 anos e que sejam momentos de aprendizagem com estes 20 anos e de preparação para mais 20 40 60 anos que virão no futuro aproveitava também a ocasião para dizer que eu terei de me ausentar desejando o maior sucesso na continuidade desta sessão e deste evento corporativo muitíssimo obrigado muito obrigada doutor Walter a sua presença brilhantou com certeza este evento informamos que as suas apresentações posteriormente serão compartilhadas na página da Anvisa da Rede Sentinela os filmes gravados no Youtube da Anvisa e vamos disponibilizar encaminharemos para o doutor os agradecimentos formais e os certificados muito obrigada pela sua presença passamos a palavra para o Leonardo e aí pessoal bom dia agradecer mais uma vez aqui ao doutor Walter a gente acaba sendo redundante nos agradecimentos mas são agradecimentos muito sinceros a gente sabe que as agendas são muito complexas e você está atendendo a demanda no caso do doutor Walter confuso horário perto do jogo de sua seleção que com certeza ele vai querer assistir então a gente só tem a agradecer e são agradecimentos muito sinceros em relação a Rede Sentinela e a minha apresentação eu pensei muito desde que eu recebi essas publicadas de eu fazer uma conversa uma fala aos colegas da rede se eu faria uma apresentação no PowerPoint e aí eu lembro que conversa com a minha esposa ela falou assim porque você não faz no Canvas não é se eu faço no PowerPoint no Canvas no qualquer outra ferramenta que a gente tenha não era se eu faria como uma conversa e eu achei melhor trazer o Tegre fazer com uma conversa o que a gente pensa para esses próximos quatro anos da Rede Sentinela inclusive um colega aqui da rede perguntou aqui na época o diretor Daniel o que se propõe como ação de aproximação e integração para os próximos anos das gerências de risco das coordenações de vigilância sanitária com as gerências de risco das sentinelas essa aproximação nos últimos anos nos pareceu escassa e bem embora não tenha sido identificado eu concordo com você eu concordo com você que a gente durante um período a gente andou muito eu costumo dizer o tempo que eu costumo dizer é que a gente andou um pouco na inércia a Rede Sentinela foi na inércia o que a Rede Sentinela já fazia continuou sendo feito porque a Rede Sentinela são instituições de qualidade com suas responsabilidades inclusive com a vigilância pós-uso pós-comercialização pós-mercado mas que a gente entende que ela no meu ponto de vista inclusive enquanto gestor da Rede Sentinela ela andou capenga inerte seguindo com as próprias pernas e justamente por conta dessa inércia que a gente não quer que ela continue andando nessa inércia pensando exatamente na física que na física se você não tiver uma força contrária as pessoas vão ficar inerte inerte então a gente trabalhou na elaboração na estruturação de um plano de gestão de um plano de ação para que a gente possa fortalecer a Rede Sentinela até 2025 claro não é só até 2025 a gente quer que ela que essas melhorias persistam por mais 20 anos como colocou a Dolly ontem 40 anos né como colocou também colocada a Dolly doutor Maurício na apresentação de ontem colocaram então trouxe alguns pontos para a gente trabalhar aqui para a gente conversar é um bate-papo mesmo mas antes de entrar nesse plano de gestão plano de ação propriamente dito né no que a gente pensa para os próximos anos da Rede Sentinela eu queria fazer um comunicado e ao mesmo tempo um agradecimento primeiro um agradecimento pessoal porque a Rede Sentinela contribuiu muito na minha pesquisa de mestrado o trabalho foi feito a tese foi desenvolvida estou com o artigo pronto para publicar e até agora não consegui publicar mas eu queria passar para vocês vou pedir para a Dolly depois passar para vocês o resultado da minha dissertação de mestrado porque tem a ver com comunicação de risco e a participação da Rede Sentinela foi muito importante para eu captar esses dados né então agradeço já de antemão que todos vocês que participaram e estender aqueles que não estão no momento aqui assistindo mas que porventura venham assistir posteriormente meus agradecimentos agradecer também porque ano passado não sei se vocês se recordam né os gerentes de risco que estavam aí ano passado a Gegemon ela elaborou estruturou um formulário de levantamento sobre as prioridades e pontos de melhorias para a Rede Sentinela e esse material gerou um artigo que foi publicado agora essa semana na revista Visa em Debate e aí Dória depois a gente podia passar também o artigo para a Rede Sentinela entender e conhecer quais são essas prioridades e pontos de melhoria que a gente tem para a Rede Sentinela e pensando e pensando nesses pontos de melhorias como eu falei em questão da inércia e já fechando no parênteses de agradecimento também eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente está pensando para a Rede Sentinela nesses próximos quatro anos né a primeira coisa que a gente pensa o objetivo maior que a gente pensa para esses próximos anos é uma qualificação e a valorização do monitoramento pós-mercado dentro da vigilância sanitária e principalmente no âmbito da Rede Sentinela como já foi colocado aqui desde o primeiro dia de evento de comemoração desses 20 anos da Rede Sentinela a Rede Sentinela ainda é para a gente hoje o nosso maior notificador né de eventos adversos e queixas técnicas e não só em termos quantitativos mas também pela qualidade da informação prestada por vocês a informação que vocês nos passam ela é de grande valor e um contraponto importante nessa troca de informações é que a partir do momento que a gente sente a necessidade de fazer questionamentos adicionais sobre um evento adverso por exemplo a gente tem muita liberdade para entrar em contato com o gerente de risco e o gerente de risco com muita atenção com muito carinho com muita presteza nos devolve essas informações o mais breve possível então pensando nesse objetivo maior de qualificar e valorizar esse monitoramento no âmbito da Rede Sentinela a gente pensou em alguns objetivos específicos como por exemplo disseminar conhecimento técnico e científico e avançar na capacitação de temas prioritários então assim hoje a gente tem dentro da da Gegemon ou de HB Gegemon um projeto PROAD de capacitação do corpo técnico e corpo gestor da Rede Sentinela hoje a gente já tivemos no passado considerando esses 20 anos já tivemos capacitação de gestão de risco estabelecimento de saúde tivemos a qualidade de segurança paciente com simulação realística e esse continua agora para esse próximo triênio perdão Dória já mencionou que a partir do ano que vem a gente vai voltar até os vamos avaliar a volta dos cursos presenciais lá em São Paulo a parceria com o hospital Albert Einstein onde a gente vai voltar com temas importantes a gente pensa em inclusive discutir com Einstein a questão do material a ser desenvolvido dos cursos do conteúdo a ser entregue a vocês a Anvisa vai continuar também fazendo sua participação a gente eu, Dolly temos a Ana Paula que participa eventualmente a Glaucia passa aqui já o convite para a doutora Cássia nossa gerente geral também se quiser participar não só como ouvinte mas como palestrante se achar impertinente vale a pena acho que é um curso muito enriquecedor não só do ponto de vista do curso mas é um momento onde a Rede Sentinela todos vocês tem essa a participação horizontal enquanto rede vocês conseguem conversar com um colega de um outro estado de uma outra instituição que às vezes passam pelos mesmos problemas e que já tem uma solução aplicada e que aquela solução pode também ser aplicada para a sua instituição ao longo desses anos eu entrei aqui como a Dolly mencionou e aí né são quase 10 anos mesmo de Rede Sentinela eu mencionei no primeiro dia que quando eu entrei na Gegemon nem era eu fiz processo seletivo ainda era no VIG muitos de vocês devem lembrar que era no VIG que era o grupo de vigilância quando eu entrei houve uma mudança de rendimento já era a gerente geral de monitoramento eu vim para a serviço que era a Rede Sentinela e acabei ficando um pouquinho só na rede mas com um sentimento muito grande um carinho muito grande por essa rede e fui trabalhar com alimentos com o VIG mas enfim então nesse tempo todo a gente teve essa capacitação da Rede Sentinela com vários cursos inclusive cursos que a gente estruturou e que a gente tinha pouca participação que era o de bombas de infusão que era um problema que nós tínhamos antes muito de eventos adversos queixas técnicas relacionadas às bombas de infusão e por esse motivo a gente na época a gestão elaborou estruturou esse curso de bombas de infusão enfim mas o que eu quero dizer é que a gente está pensando nisso a gente pensa em vocês capacitar vocês trazer temas novos para que vocês possam também ter esse interesse a gente percebe que ao decorrer de todos esses anos e aí eu vou falar claro de quando eu estou aqui para cá uma evolução muito grande nos participantes nos alunos desses cursos quando a gente começou quando eu comecei a participar do curso em 2015 e aí pensando que em 2013 tem um marco regulatório que é o marco da segurança do paciente muitas coisas ainda estavam sendo aprendidas e hoje em 2022 quando a gente participa dos cursos a bagagem que vocês trazem para o curso é imensa vocês trazem muito conhecimento trazem muita experiência de vocês o que agrega bastante às discussões durante esses cursos então a gente pensa em ensinar esse conhecimento técnico-científico pensando que a gente nos nossos encontros da rede sentinela e quem sabe a gente possa viabilizar novamente esses encontros da rede sentinela com todos os gerentes de risco com as vigilâncias sanitárias participando para que a gente possa realmente promover essa integração das vigilâncias com as gerências de risco e com os núcleos de segurança paciente também nesses encontros a gente tinha uns momentos de divulgação de conhecimento sentinela tínhamos a gente sempre colocou que as pessoas que participassem do evento trouxessem artigos para que fossem publicados explanados em conta de sentinela inclusive com premiação desses artigos premiações que às vezes a gente ficava será que as pessoas vão se interessar pelo prêmio né Dória quantas vezes a gente se questionou se as pessoas ficariam interessadas e qual foi nossa surpresa como as pessoas ficaram muito felizes de vir visitar a agência conhecer o serviço da agência conhecer a gerencia de monitoramento todas as dependências que a gente tem aqui e as demais áreas pensando também nas demais áreas da Luvisa dentro desse plano de gestão de ação que a gente pensa a gente pensa em trazer um pouco mais outras áreas da Luvisa para que não só conheça o trabalho da rede sentinela mas que a gente possa trabalhar temas de normatização de regulamentação com vocês da rede sentinela né vocês são observatório do Vigipós esse foi o intuito da rede sentinela quando foi criada fazer com que a rede sentinela fosse um observatório do uso de produtos e serviços e com essas informações qualificadas para nós então a gente pensa também em trazer um pouco mais essas gerências da Luvisa para que a gente possa qualificar um pouco mais os resultados das análises de regulamentação de registro de pós-registro de pós-uso enfim de todos esses esses ações que a Luvisa demanda a gente pensa mais também trazer aproximar um pouco mais expandir o uso dessas potencialidades da rede sentinela de forma que já fizemos o levantamento a ideia é que a gente faça outros levantamentos desses de saber quais os hospitais mais afetam algum tema do Vigipós para que a gente possa junto com vocês procurar trazer e trabalhar para que a gente possa construir informações novas e trabalhar já pegando um gancho com o doutor Walter e Fonseca que a decisão seja baseada em evidências que vocês tragam porque muitas instituições da rede sentinela elas propõem estudos elas fazem estudos elas fazem pesquisa e aproveitar um pouco mais desse conhecimento de vocês para que a gente possa qualificar as nossas demandas as nossas decisões regulatórias sanitárias estimular procedimentos de monitoramento pós-comunização de pós-comunização que seja integrante do sistema de gestão de qualidade a gente quer fazer com que o Vigipós e aí a rede sentinela tem um papel importante junto com as vigilantes sanitárias integrem aí os planos de gestão da saúde dos estados e municípios trazendo informações qualificadas trazendo dados de pesquisa dados de monitoramento dados de notificação incentivar o uso de ferramentas de gestão de risco para aperfeiçoamento desse monitoramento em torno todos esses objetivos outros fazem parte do objetivo maior que é de qualificar e valorizar o monitoramento dentro da rede sentinela e para isso a gente tem algumas ações baseadas em alguns eixos que a gente remonta se envolveu eixos eixos que são de destruturação e normatização inclusive nesse momento estão a instituição normativa número 8 a rede 651 que são as duas normas que definem e trazem as diretrizes para funcionamento da rede sentinela elas estão sendo revisadas tá o segundo eixo é de capacitação comunicação e integração então assim a gente pretende claro fazer uma avaliação entendo quais são as demandas de vocês também propor novos nossos novos cursos proad novas capacitações e atrás de capacitações a gente mesmo promover dentro da PISA enfim trazer experiências internacionais como já trouxemos inclusive nos últimos encontros da rede sentinela tivemos participação da Inglaterra em 2015 tivemos participação já de Portugal Colômbia então a gente está sempre trazendo essas experiências internacionais para agregar a rede sentinela e para qualificar ainda mais o trabalho de vocês e o terceiro item é que é a gestão do conhecimento e pesquisa de desenvolvimento tecnológico como que muitas instituições já fazem pesquisa desenvolvem trabalhos científicos que pode ser útil não só para a instituição mas também para as demais instituições da rede e ampliando ainda mais para o próprio sistema único de saúde então a gente quer aproveitar essa experiência desse expertise de vocês para que a gente possa incrementar ainda mais a rede sentinela e aí pensamos nas atividades especificamente o que a gente já pensa para os próximos anos primeira coisa é manter esses webinars os sentinelas em ação foi uma estratégia que deu certo é uma estratégia onde a rede sentinela participa muito com o conhecimento de vocês com a experiência que vocês trazem com os trabalhos que vocês desenvolvem elaborar boletins periódicos para que vocês tenham conhecimento do que a rede enquanto essa estrutura horizontal está trabalhando cadastrar novos integrantes para a rede sentinela e aqui eu trago um ponto importante que a gente não pensa somente em estabelecimentos de saúde como a gente tem hoje na rede sentinela hoje a rede sentinela conta com hospitais de baixa média e alta complexidade temos aí UBS até grandes hospitais temos emocentos mas a gente pensa em incrementar ainda mais a rede sentinela nossa brasileira a gente pensa em agregar talvez claro vai depender de avaliações de estudos mas trazer aí as farmácias notificadoras com uso de medicamentos de cosméticos às vezes até de alimentos trazer aí alguns laboratórios que desenvolvem pesquisa academia as universidades que desenvolvem pesquisa trazer também para o nosso lado implementar a rede sentinela nesse sentido e aí é algo que a gente tem que trabalhar um pouco mais a rede sentinela como a rede sentinela é trabalhada por exemplo nos Estados Unidos pelo FDA onde por exemplo um medicamento que sai para o mercado além de ter as notificações voluntárias não só dos usuários mas também dos profissionais de saúde que se deparam com um evento diverso relacionado àquele medicamento mas que o próprio FDA e os laboratórios credenciados ali laboratórios que eles utilizam para esse tipo possam fazer avaliação daquele medicamento daquela substância e ver se aquela substância aquele medicamento ele pode gerar algum evento adverso que talvez não tenha sido detectado previsto durante a etapa de registro daquele medicamento então a ideia é essa como eu falei é um plano de quatro anos então tudo isso que estou falando aqui vai ser discutido e trabalhado e eventualmente é possível que a gente monte um grupo de trabalho inclusive com a participação de alguns credenciados da rede alguns participantes da rede para que a gente possa ter mais corpo ter mais a vivência de vocês nessas nessas ações que a gente pretende desenvolver dentro da rede sentinela além disso a gente a rede sentinela hoje na instituição normativa número 8 ela prevê dois monitoramentos anuais da rede sentinela então a gente vai durante essa revisão essa atualização da instituição normativa da rede 1651 a gente pensa também fazer momentos de autoavaliação onde vocês façam essa autoavaliação e ainda a gente possa receber esses resultados outra coisa que a gente pensa também é elaborar roteiro de inspeção sobre as ações de monitoramento então assim hoje a gerente tecno-vigilância já vem trabalhando um pouquinho com isso já está desenvolvendo algo nesse sentido e a partir daí extrapolar para as demais vigilâncias pós-uso a saber aí removigilância autovigilância formatovigilância evigilância como eu falei a gente está revisando o marco da rede sentinela o marco normativo da rede sentinela e outra coisa que a gente pretende também nesses 5 anos é integrar mais ainda e aí mais porque alguns já tem um pouco mais desenvolvido mas outros não tem é de aproximar mais as vigilâncias sanitárias da rede sentinela e para isso a gente tem algumas estratégias que a gente já pensa mas a gente tem como falei a gente tem que desenvolver um pouco mais que é conversar por exemplo com o fluxo de segurança paciente com as vigilâncias que trabalham com o fluxo de segurança paciente para a gente desenvolver estratégias conjuntas para que não sejam parece que uma área para uma coisa outra área para outra coisa então a ideia é que a gente faça integrado mesmo com a agência geral de tecnologia e serviço de saúde com as demais áreas da empresa que possam ajudar com a própria assessoria do sistema nacional de vigilância sanitária então integrar mesmo para que a gente possa quando chega uma demanda não é uma demanda da GEMON não é uma demanda da GHB não que seja uma demanda Anvisa e acho que é muito mais fácil até para vocês responderem nesse sentido a gente tem algumas entregas que a gente está prevendo também então já temos painéis de emo-vigilância onde vocês têm noção do que está acontecendo na emo-vigilância da tecno-vigilância estamos trabalhando com a viabilização de outros painéis como via-vigilância esse talvez não interesse para vocês mas problemas nacionais de monitoramento de alimentos mas que vocês podem utilizar para qualificação de material de adquirir um material ou um alimento por exemplo então sim tem várias estratégias que a GHB e a GEMON estão lançando para que a gente possa incrementar um pouco mais a rede sentinela uma coisa que a gente pretende também é começar a atualizar de forma mais frequente mais periódica a página da rede sentinela a nossa equipe da rede sentinela durante muito tempo ficou muito restrita a dólar você sabe muito bem disso não teve que responder hoje a gente conta tem a dólar hoje a gente conta com a Mariana que é um colega que está dando um suporte muito grande hoje nós temos um assistente dentro da GHB que consegue dar um pouquinho de suporte também não é o ideal como eu falei a serviço ela tinha cinco pessoas seis pessoas para desenvolver atividades só da rede sentinela e quando a gente virou a GEMON acabou que foi engolido por outras demandas por outras rotinas mas a rede sentinela nunca deixou de existir e de ser muito valorizada como nós trabalhamos com ela como eu falei ela ficou não me entendeu ela ficou um pouco inerte mas agora a gente quer dar uma chacoalhada na rede e para isso a gente vai contar muito 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 com a experiência de vocês muito com com essa expectativa que vocês têm para a rede sentinela com a propaganda de vocês do que é a rede sentinela para outras instituições que queiram ingressar a rede possam possam entrar em contato conosco então assim agradeço muito a vocês da rede sentinela são 20 anos de uma parceria muito rica muito vitoriosa com muitos resultados positivos temos temos coisas a melhorar temos claro que temos a melhorar a gente sempre está em processo de melhoria sempre buscando fazer melhor né não só na vida posicional a vida pessoal a gente sempre quer algo melhor né então assim a gente espero continuar contando com vocês a gente assim que o nosso plano de ação nosso plano de gestão tiver bem alinhadinho nós vamos divulgar para que vocês tenham conhecimento do que a gente está pensando em fazer para que vocês também possam fazer considerações sugestões ver como é que vocês podem ajudar com aquela atividade então a gente assim que tiver tudo alinhadinho tudo bonitinho nós vamos divulgar nos canais que a gente tem que é o portal adora aqui com toda a sua sua rede de mensagens whatsapp né então a gente vai dar visibilidade para o que puder o e-mail e aí gente eu passo um pedido muito franco por favor atualizem a lista de e-mail se tiver uma mudança de gerente risco mandem para a gente esse evento mesmo aqui a gente teve recebemos muitos e-mails de pessoas dizendo que não conseguiu acessar porque os e-mails estão antigos então sempre que puder atualizem para a gente qual alguma mudança a gente atualiza coloca aqui no nosso no nosso e-mail tá bom para que vocês possam todos receber e todos estarem em ciência do que está acontecendo na rede de sentinela então pessoal só agradeço a vocês muito obrigado por participar desse evento de comemoração dos nossos 20 anos eu repito né e sendo redundante eu acho que a rede de sentinela para mim é uma estratégia que funciona que deu certo que a gente espera que continue às vezes pensando se não fosse a rede de sentinela será que nós teríamos tanta notificação tanta informação sobre eventos a diversas fichas técnicas assim eu tenho essas dúvidas né então a gente espera contar continuar contando com vocês decisões vindouros e qualificando ainda mais a rede qualificando ainda mais a ficha pós qualificando ainda mais a segurança dos produtos e serviços prestados à sociedade brasileira muito obrigado a todos levou a palavra minha gerente geral Cássia por favor faça suas palavras acho que de finalização e depois a gente passa para a Dolly acho que a Dolly tem que ter esse momento para a rede porque ela ela toca muito as pessoas quando eu falo em rede de sentinela as pessoas tem muito essa visão que a Dolly é que toca e acho que ela merece esse mérito tá obrigado a todos Obrigada Leonardo pela sua fala e sim eu acho que esse é um momento de reflexão em qualquer aniversário de década a gente faz esse momento de reflexão do que a gente tem que aprimorar para seguir em frente eu não tenho a menor dúvida de que a experiência da rede foi uma experiência exitosa e a gente vai agora com toda a articulação junto com o nosso diretor-supervisor trabalhar aí nas diversas frentes que a gente precisa para poder trazer mais corpo trazer mais ânimo e novos desafios para a rede avançar a rede acho que não só traz as notificações mas traz notificações qualificadas para o nosso trabalho na vigilância pós-mercado e o objetivo principal é que a gente consiga para além do trabalho ali interno dentro da rede trazer essa experiência para todo o Brasil para que a gente consiga ampliar toda a discussão sobre a segurança do paciente então muito obrigada mesmo Léo sabemos do nosso desafio mas estamos aí à frente para conseguir avançar dia após dia vou passar a palavra para a Dolly eu acho que tem algumas perguntas talvez para serem respondidas e para fazer o encerramento e já aproveito para deixar aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores que já trabalharam que trabalham na rede Sentinela e dizer que a gente está junto cada vez mais junto para que consigamos alcançar aí 30, 40 anos da rede então agradecimento aos colaboradores a toda a minha equipe ali dentro da Anvisa em nome do Léo e da Dolly e que a gente continue firme e forte trabalhando aí para que a gente tenha uma comemoração daqui a 10 anos e com mais avanços ainda alcançados Obrigada pessoal Obrigada Cássia Obrigada Leonardo Temos algumas parabenizações aqui e empolgação com as questões que vão ser desenvolvidas para o fortalecimento da rede Tem um questionamento que apareceu também nas outras palestras e eu pedi que guardassem para hoje que é a questão com relação ao que se pretende na questão da inovação tecnológica que o sistema atual permite pouca interoperabilidade eu sempre me enrolo com essa palavra que ele se comunique que o sistema se comunique porque a não comunicação dos sistemas às vezes acomete de um retrabalho e coloca que o Vigimed deu um avanço muito grande e que se pense para os outros produtos motivos uma entrada única no sistema e um sistema mais operacional possível e que tenha a saída de relatórios essas questões passam a palavra eu acho para a Cássia primeiro bom pessoal acho que nesse mundo de dados que a gente está atualmente a questão da interoperabilidade de bancos de dados de informações acho que é um dos grandes desafios para que a gente possa otimizar todo o tempo de quem está lá fazendo o registro e otimizar também para que a gente não tenha falhas de registro cada vez que a gente tem que replicar uma informação essa informação com a risco de ter algum erro e dizer que isso não é exclusivo acho que aqui desse sistema quem trabalha com sistemas de informação sabe o quanto que teve-se uma multiplicidade de sistemas a gente tinha uma série de dificuldades também quando a gente começou toda a discussão por exemplo de covid no ministério porque a gente tinha que conseguir estar sempre numa discussão se fazemos um sistema novo se melhoramos os que tem e de que maneira que a gente consegue integrar os diversos sistemas existentes esse é um ponto que já está em pauta e que a gente tem trabalhado junto com a área de informação a GG Team da Anvisa e que a gente pode explorar mais eu acho que a gente pode fazer esse levantamento de questões e de pontos que precisam ser aprimorados e a parte de todo esse sistema de informação é sempre um grande desafio na gestão pública seja pelos tempos seja pelo volume de dados e eu digo assim que cada vez que a gente melhora alguma ação de vigilância quando a gente consegue ter mais notificações mais uso do sistema e a gente está discutindo isso agora com o RNI a gente tem mais questionamentos também sobre o sistema obviamente porque é um processo natural que a gente consiga usar utilizar fazer a crítica para conseguir fazer a evolução e eu passo para o Léo acho que ele vai poder trabalhar mais especificamente aí alguns temas mas dizer que sim a parte de sistemas também está no nosso no nosso radar e que precisamos avançar em muitos pontos para o RNI a gente tem uma situação bem similar que a gente tem discutido inclusive para que outros sistemas inclusive internos do serviço possam ser aproveitados em termos de cadastro por exemplo de pacientes para que a gente não tenha que estar o tempo todo replicando essa informação mas é um é um dos pontos que a gente precisa anotar e trabalhar para conseguir ir lá na frente ter uma melhor entrega Léo por favor Oi Cássio não é assim acho que acho que demorou a ver essa pergunta sabe na verdade porque é uma pergunta que a gente sempre tem que responder com toda razão né a gente entende as dificuldades que a gente tem principalmente com o nosso sistema Notivisa Notivisa já tem aí 2006, 2007 15, 16 anos né naquela época como surgiu o Notivisa como foi implementado o Notivisa o número de notificações era bem menor do que a gente tem hoje muito menor né vou pegar o exemplo da minha área de vigilância sei lá se tinha 40, 50 se tinha 100 no mês hoje a gente recebe por mês média de 1.400 então assim a quantidade de notificações aumentou demais o nosso recurso humano só diminuiu de lá pra cá então assim a gente entende que o sistema precisa evoluir quando eu falo o sistema evoluir aí já me estamos um pouquinho aí na área da que era do Pietro e agora está com o Rafael né quando a gente fala sistema não é necessariamente como a Cassa falou como um novo sistema criar uma nova ferramenta para notificações mas justamente isso que você colocou aqui infelizmente eu não sei quem foi né mas é essa integração de sistemas por meio de APIs eu falei porque eu conheço o termo não que eu seja o que é uma API mas eu sei que para ver que ela serve sou leigo em informática mas assim integrar por meio de APIs ou ter uma forma de a gente receber diretamente um banco de dados de cada instituição que já tem a sua seu sistema de notificação que a gente receba essa informação que ela já vem qualificada então sim são 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 vários pensamentos que nós temos estão no nosso radar que a gente precisa estruturar hoje como eu falei hoje temos um colega específico para tratar questões de sistema né caso tem da Gegemon eu acho que é um colega muito proativo muito dedicado eu acho que vai acontecer gente eu falo assim porque eu acho que tive muitas estou aqui há como falei há oito anos e a gente está sempre nessa nesse nesse avançar de vamos evoluir para o mundo que a gente visa e chegamos agora e falamos assim será que a gente precisa mesmo de um novo divisa ou a gente precisa talvez ter uma inteligência artificial que a gente possa captar essa informação talvez dos portuários eletrônicos então a gente está nessa discussão a Anvisa entrou num projeto do acho que do Ministério da Economia né para poder trabalhar com inteligência artificial para captação de eventos adversos buscas de tendências enfim de informações que possam ajudar a gente nesse montamento pós mercado e aí você colocou que nem a previsão de um Vigiemo um Vigitec nossa como eu gostaria de ter um Vigiemo um Vigitec um Vigissaniantes um Vigie alimentos né seria sensacional mas a gente está isso são coisas que estão no nosso radar a gente não entende essa essa preocupação essa agonia essa angústia que dá o uso de um sistema que para nós ele é obsoleto a gente ganha um sistema ele apenas uma forma de captação de informação né acaba sendo um bancão de dados que não nos dá nem tendência nos dá um gráfico a gente tem que exportar os dados para que a gente possa trabalhar então a gente entende isso para a gente também é muito dificultador a gente tem uma grande dificuldade de às vezes avaliar uma notificação que a gente recebe de vocês porque o sistema ele não entra tem suas falhas ele duplica então essas todas as limitações que vocês têm a gente também tem né e uma coisa que eu queria também deixar claro aqui para vocês é que a gente precisa melhorar mesmo mas que a gente tem que ter muita paciência um pouquinho mais eu sei que já tem aí 16 anos mas a gente tem que ter um pouco mais paciência porque a gente vai desenvolver uma ferramenta hoje de captação que daqui a um ano que vem já pode não já pode ser obsoleto então a gente vai ter que pensar um pouquinho nessas estratégias porque falei hoje a gente tem uma pessoa que pensa isso dentro da nossa gerente geral de monitoramento e que vai dar certo gente a gente vai pode inclusive né talvez chamar a rede sentinela por ser uma fonte de informação qualificada para nos ajudar também nessa questão ver o que pode ser os gargalos onde pode ser onde pode contribuir da melhor forma possível para que a gente possa ter um sistema mais forte mais robusto mas a gente está com essa perspectiva e antes de ter um vigentec acho que não precisa também ter um e aí fala a gente a gente é um visa mesmo que de mão de HP de TEC de FAP a gente tem que ter esse pensamento de que o formulário tal qual está estruturado hoje é um pouco edificou um pouco as notificações então a gente vai ter que pensar em tornar um pouco mais enxuto para que a gente tenha a informação que a gente precisa mas que sem tanto adereço para que a gente possa desenvolver nossas atividades tá então assim fique tranquila vai sair o sistema não posso dizer que vai ser ano que vem 2024 2025 mas a gente está trabalhando nisso a gente nunca deixou de trabalhar com a forma de ter uma desenvolver uma ferramenta de captação de informação melhor e mais atualizada e que e mais tecnológica tá então tem um pouco mais de paciência que vai sair vai dar tudo certo tá não sei se quer complementar alguma coisa Cássio não é isso mesmo Léo e Dolly tem mais alguma outra pergunta sim tem um questionamento aqui solicitamos auxílio da equipe da rede sentinela no cadastro de novos profissionais na gerência de risco para as notificações aqui ela está falando da questão do cadastro no sistema que ele está dentro da área da gerência de informação e pesquisa e é cadastro de todos os sistemas então eles estão tendo dificuldade no cadastro dos sistemas com relação a cadastro de novos notificadores então eu acho que a gente está no radar eu posso já responder a gente está no radar com relação a isso de tornar mais ágil esse trabalho e estamos monitorando também e reforçamos como como as outras vezes que encaminhe o e-mail com cópia para o notivisa que é o notivisa arroba anvisa .gov e para a rede sentinela para que a gente faça essa articulação e às vezes orientações que possa auxiliar esse cadastro no que diz respeito a comentários é só reforçando que todos estão parabenizando pelo evento e eu quero falar que o parabéns é para a rede quem faz a rede são vocês são as instituições são os colaboradores dentro da rede esse projeto iniciou pela Anvisa e permaneceu pela força dos colaboradores da rede sentinela para alguns que estão nos assistindo que estiveram bastante ativos já estão aposentados e para os que estão chegando e como a Cássia falou nós temos todo um trabalho para que a gente fortaleça essa rede existente e amplie e chegue em alguns espaços que ainda não estamos em alguns estados do norte e do centro-oeste estamos fazendo um trabalho em parceria com as vigilâncias sanitárias para que a gente traga esses hospitais que estão com o núcleo de segurança do paciente implantado e sendo ativado para que eles se unam à rede sentinela e com isso a gente melhore a qualidade e a segurança da população e das pessoas que procuram as instituições de saúde da rede eu acho que podemos encerrar passo a palavra para Cássia para que a gente faça o encerramento e deseje um bom dia a todos e um bom jogo uma boa torcida uma boa torcida agora bom dia a todos bom pessoal muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente nesses três dias de webinar eles vão ficar disponibilizados na página da Anvisa então quem não pôde acompanhar alguns outros dias eu sugiro que em algum momento oportuno vá compartilhe tivemos palestras excelentes aqui na parte da manhã e a experiência dos centros nos webinários de terça-feira e de quinta-feira ontem na parte da tarde agradecer a todos os colaboradores agradecer a equipe aqui da Anvisa e dizer que a gente tem que estar junto e trabalhando enfrentando os desafios identificando os problemas e seguindo em frente então muito obrigada parabéns para os 20 anos da rede para quem está aqui há um ano há dois anos há dez ou quem está aqui há vinte já trabalhando e para que a gente siga aí para os próximos anos de comemoração um bom jogo para todos nós e um grande abraço um bom final de semana tchau tchau gente muito obrigado parabéns a vocês tchau tchau tchau